Já estamos de volta com o Balanço Geral e agora para falar da operação mensageiro, porque olha só, os vereadores agora de três barras, hein, aprovaram a denúncia que pede a cassação do prefeito do município. Tabata ao vivo conversa com a gente novamente para falar quais os próximos passos deste processo então em três barras. Sabrina, a denúncia foi aprovada com oito votos favoráveis e um contrário, dado pela vereadora Mara Shimogiri, do PTB, que é esposa do prefeito preso, Luiz Shimogiri. Agora a comissão tem 90 dias para encaminhar o pedido de cassação. O prefeito está preso desde abril pela operação mensageiro acusado de participar do esquema de corrupção no setor de coleta de lixo. E no pedido de cassação, um dos argumentos é de que o prefeito agiu com, abre aspas, conduta incompatível com o cargo que lhe foi confiado pelo povo, fecha aspas. Além do prefeito Luiz Shimogiri, o vereador Edenilson Angel, do PSD, também foi preso, acusado de participar do esquema de corrupção. Conforme a operação mensageiro, agentes públicos de várias cidades de Santa Catarina estariam recebendo propina para favorecer a empresa serrana responsável pela coleta de lixo. Documentos obtidos pelo portal, pela nossa equipe de jornalistas do portal ND+, apontam que foram pagos mais de 1 milhão e 400 mil reais em propina a três agentes públicos da cidade de Três Barras. Agora então, quem assume é a vice, quem está à frente da prefeitura de Três Barras é a vice Ana Cláudia da Silveira. Então agora, como eu disse, a comissão tem 90 dias para encaminhar o pedido de cassação do prefeito Luiz Shimogiri. Volto contigo, Sabrina. Obrigada, Tabata, pelas informações. A gente falou de Três Barras, Papanduva e Itapoá, só para citar outros municípios aqui da nossa região, Barra do Sul também, que já sofrem nesse quesito, né, gestão e sofrem, que eu digo, sofrem impacto, reflexo, por conta da operação mensageira. A gente está sempre acompanhando bem de perto para trazer, viu?